Jornal da Manhã. Levante a Espaço Saúde da Mulher, entendeu? Toda segunda-feira aqui no ar. É isso, o HPV é um vírus, né? É bastante comum, bastante conhecido, já divulgado na mídia, entendeu? E ele tem essa importância por ser um vírus de transmissão sexual e que está muito associado à questão do câncer do colo do útero, né? Que é um dos cânceres mais frequentes, que também mais vitima mulheres, principalmente em países, assim, pouco desenvolvidos do ponto de vista de saúde, como é o Brasil, né? Isso acontece porque a prevenção existe, né? A realização do exame preventivo ginecológico com periodicidade adequada poderia reduzir bastante os índices de pacientes que são vitimadas por essa doença. Mas a gente sabe que a saúde tem uma fragilidade muito grande, principalmente na rede pública, nas pessoas que são mais carentes, mas mesmo também na rede privada, muitas mulheres até que podem pagar um preventivo, que tem até um convênio, elas acabam negligenciando um pouco, né? A realização do exame. Quais são as características do HPV quando ele se apresenta na mulher? O que é que ela pode observar a princípio? É isso. Isso é uma pergunta interessante, entendeu? Olha só. Na verdade, o HPV, ele pode se manifestar na parte externa da região genital, né? Com o aparecimento de verrugas que são conhecidas popularmente como crista de galo, que elas têm uma característica, assim, que parece a superfície de uma crista de galo, um pouco rugosa, um pouco deformada, parece até um couve-flor em miniatura, entendeu? Mas, na verdade, por existirem vários tipos de HPV, alguns desses subtipos, né? Principalmente o 6 e o 11, causam verrugas genitais, né? Que são essas verrugas que, como eu falei, sugerem um aspecto, assim, de crista de galo. Mas o HPV, que é mais agressivo, ele não causa verruga, ele causa lesão dentro da região vaginal, na superfície do colo uterino, que geralmente não é sintomática, ou seja, a paciente tem ali o vírus, ela pode ter uma lesão evoluindo para um câncer, porque o câncer também não acontece da noite para o dia, daí a importância do preventivo. Pode demorar, pelo menos, alguns anos para que uma lesão saia de um estágio mais básico até o câncer realmente, entendeu? Então, a paciente não vai sentir muita coisa, inclusive as pessoas acham que o HPV causa corrimento, por exemplo, causa coceira, e isso não é verdade. A paciente, quando tem corrimento ou coceira, ela pode estar cometida por uma vulvovaginite, ou seja, pela inflamação da região vaginal, por uma cândida, por uma bactéria, tá entendendo? E isso levar a corrimento. Mas o HPV de uma forma geral, ele não é sintomático, a paciente não sente lá muita coisa. Exceto quando existe uma lesão, e aí sim, às vezes, ela pode, quando for ter relação, ter um sangramento na relação, porque acontece o contato do órgão sexual masculino ali com o colo do útero e pode sangrar. Daí a importância, né, do exame preventivo ginecológico, onde o médico, ele vai acessar o colo do útero utilizando-se um aparelhinho, geralmente descartável, né, que chama de espéculo, e ele vai através de uma escova, né, que hoje existe escovas mais avançadas. Lá no Hospital Santo Antônio, nós usamos um material que é importado dos Estados Unidos e que nos dá uma sensibilidade, ou seja, uma capacidade de encontrar células malignas maior. A gente usa lá uma citologia meio líquido, que é o método, assim, mais avançado no mundo hoje. Então, o médico vai colher esse material do colo, né, colher essas células, e ao mesmo tempo ele vai poder olhar o colo do útero da paciente através de um equipamento óptico, que se chama coposcópio. É, na verdade, uma câmera que filma o colo do útero e dá um zoom para que a gente possa ali analisar a superfície do colo e ver se ali há alguma imagem que possa sugerir a normalidade, ou se está tudo bem, entendeu? E aí depois vai vir um resultado dessa citologia, onde o médico vai associar os dois e vai poder dizer à paciente, olha, está tudo bem, fique tranquila, pode fazer o preventivo no ano que vem, ou há alguma alteração e daqui pode-se fazer uma biologia, biópsia ou algum outro tipo de conduta para investigar melhor aquela situação. Bem, doutor Cristóvão, no caso, caso não apareçam as características externas, as características físicas de que a mulher está com esse problema, mas ela internamente já o tem. Sim. No caso, ela vai transmitir para um homem numa relação sexual, aí como é que pode ser identificado que houve esse contágio? Olha, o HPV é um vírus de transmissão sexual, né? E assim, a gente nem gosta muito de tocar nessa estatística, porque é uma estatística que meio que assusta as pessoas, mas assim, se sabe que do ponto de vista geral, dois terços da população tem HPV, ou seja, dois terços dos homens, ou seja, mais ou menos 70% dos homens já tiveram contato com o HPV. Então, o vírus é bastante difundido, né? Até porque hoje existe uma atividade sexual onde se tem mais parceiros normalmente, né? Então, principalmente no público adolescente, né? No público mais jovem, nas pessoas que ainda não são casadas. O HPV não tem idade para cometer o indivíduo, né? Não tem idade, mas é na adolescência, né? Nessa primeira fase aí da vivência sexual que acontecem os contágios, né? Por isso que a vacina, ela é preconizada para crianças geralmente de 9 a 13 anos. Que é para você pegar uma criança ou um adolescente numa fase que, supostamente, ela ainda não teve relação sexual e, consequentemente, não se contaminou. Por isso que isso gera um certo preconceito com os pais. Poxa, mas por que eu vou vacinar minha filha de 10 anos se ela não tem relação? É óbvio, isso aí é um preconceito realmente, né? E uma falta de informação. Você vai vacinar ela com 10 anos, quando ela ainda não tem relação. Porque quando ela começou a ter relação, seja com 15, 16, 17, 18, ela já está vacinada, né? É a mesma coisa. Por que eu vou fechar a porta da minha casa se eu não fui roubado? Você tem que fechar a porta da casa para você não ser roubado. É a questão da prevenção, não é? Senão você deixava a sua porta aberta e ia sair para a rua. E só eu ia fechá-la se um dia fosse roubado. Então, assim, a vacina tem esse conceito aí interessante. Mas é isso. Quando a gente tem uma noção e uma consciência que muitas pessoas têm um HPV. Agora, o que acontece, entendeu? Que é importante que a gente possa falar aqui, é que cada organismo reage de uma forma diferente ao contato com o HPV. E isso está muito associado à nossa imunidade. O nosso corpo tem um sistema de defesa que se chama de sistema imune. Não é um sistema que está programado para nos defender de infecção. Então, eu diria a você que tem mulheres que têm um contato com o HPV. Elas conseguem, né, ali, que o seu sistema imunológico consiga se defender do vírus e convive com o vírus. O vírus não tem cura. Ou seja, quem pega HPV com 17, 18, 20 anos, ele não vai ficar absolutamente curado do vírus. O vírus vai permanecer ali nas células do colo uterino. Mas, às vezes, em latência, fica quietinho ali e não causa problema. Já outras pessoas, onde o sistema imunológico pode não estar funcionando bem, não ser um sistema bom de defesa, esse vírus poder causar problemas nas células e levar à evolução da lesão e, quem sabe, até um câncer. Lembrando que o sistema imunológico, é muito importante falar, está associado a uma boa alimentação, né, a atividade física, está associado à questão emocional também. Então, pessoas que estão mais tranquilas do ponto de vista emocional, mais equilibradas, conseguem ter um sistema imunológico mais reforçado. Pessoas que são ansiosas, ou que são depressivas, ou que passam por angústias pessoais, né, no âmbito da família, do trabalho, das vivências sociais como um todo, essas pessoas podem ter imunidade mais enfraquecida. Muito bem, doutor Cristóvão, para a gente finalizar, o Hospital Santo Antônio, ele tem essa questão do tratamento do HPV e tem sempre as vacinas disponíveis, não é isso? Olha só, nós temos todas as modalidades de tratamento, né, o HPV é um vírus, como eu falei, que pode ser diagnosticado no preventivo e, quando ele é diagnosticado, causando uma lesão, essa lesão deve ser tratada. Dando uma ideia superficial, é como se você tivesse uma manchinha na sua pele que o dermatologista vai olhar e falar, ó, é melhor você tirar essa mancha que pode virar um câncer, tipo assim. Aí você vai e tira. No colo do útero é mais ou menos parecido, pode aparecer uma manchinha e o médico vai biopsiar ou não e dizer, olha, é melhor a gente destruir essa mancha antes que ela vire uma doença mais grave, né, e podemos dar todo o segmento à mulher nessa parte. As vacinas nós não temos, porque nós não temos uma clínica de vacina. Sim. Embora exista na cidade, pelo menos pelo que eu sei, duas, né, unidades assim que fazem a parte de vacinas para HPV. E também existe a vacina para HPV na rede pública, né. As vacinas, lamentavelmente, não são baratas. Uma dose de vacina deve custar em torno de quase 150 reais e a pessoa tem que tomar três. Então ele ia gastar aí em torno de 1.300 reais para tomar as três. Mas a rede pública, exatamente, distribui. O que a gente foca, entendeu, é que há ainda um preconceito de pais, né, lamentavelmente, por desinformação e por preconceito mesmo, que às vezes não querem dar vacina às suas filhas, porque acham que se der a vacina... Vai estar dando liberdade. Vai estar dando liberdade. Na verdade, isso não existe, assim, a adolescente, ela vai iniciar sua vida sexual. Isso tem hoje, os estudos no Brasil mostram que esse início da vida sexual acontece por volta de 15, 16 anos. Isso é uma média estatística. Algumas antes, outras depois. Claro que cada pai, cada mãe deve se preocupar em conversar com seus filhos em relação a isso. Não só a prevenção de doença, mas também a gravidez indesejada. Mas, assim, é importante que a vacina seja feita nessa fase inicial, como eu já falei, porque quando ela ingressar efetivamente na vida sexual, ela já estará protegida, entendeu? Pois não. Muito bem, doutor Cristóvão, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui, falando da saúde da mulher, no nosso Levante a Voz, e um bom dia para o senhor e para toda a sua equipe. Eu que agradeço, um bom dia a todos vocês, e que a gente tenha uma semana tranquila em São Antônio de Jesus. Muito bem. Levante a Voz Levante a Voz